Ó gente, o exame psicotécnico do concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Urbano já tem nova data pra acontecer. Conforme o novo cronograma divulgado hoje no Semanário Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa, esse exame vai acontecer no próximo dia 22, tá? Então, atenção, próximo dia 22, os candidatos considerados inaptos no exame psicotécnico denunciaram ao Ministério Público da Paraíba esse caso no último dia 6 de junho e aí supostas irregularidades na realização desse exame foram investigadas, foram levantadas e então vai acontecer um novo exame. E aí, entre as denúncias, estava a reclamação de que o teste que foi aplicado e que estaria, no caso, na época, né, invalidado pelo Conselho Federal de Psicologia. E aí, quando foi no dia 3 de julho agora, foi assinado um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público da Paraíba, o Conselho Regional de Psicologia, a Prefeitura de João Pessoa e também o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, que é o IBADE, que é quem está realizando aí esse concurso, né, a empresa organizadora desse concurso. Lembrando que estão sendo ofertadas 70 vagas para função de agentes de controle urbano, sendo 4 dessas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Esse é o salário inicial para os novos contratados aí da CEDURB. Vai ser de mil reais a... De quanto, professor? De mil... Ah, tá. De mil e duzentos reais. Porque eu tinha um valor aqui que eu disse... Quanto que eu não sei? Eu ia me inscrever nesse concurso também. É mil e duzentos reais, tá? A média de salário aí dos novos contratados da CEDURB, tá? Então, tá aí divulgada essa informação. E se você quiser saber mais detalhes, vai no Portal T5, que tem tudo lá. Bom, chega pra cá que agora...